Tô no meio das meninas! Gente, eu tô muito baixinha! Renata! E hoje eu vim de salto. Acho que foi isso. Você também. Desculpa. Deixa eu ver a Aline. Abre a imagem. Gente, eu virei uma tampa. Eu tô com o sol do baixinho. A Renata Ruiz, esse mulherão. Tudo bom? É mulher pra mais de metro. Deus a Deus, que é editora da Budi Style. E a Aline Lotto, que costura maravilhosamente bem também. Nós estamos no tete a tete. É bom ser alta, né? É, eu não posso exagerar muito no salto, né? Eu não posso pôr aqueles saltos enormes, né? 15, porque senão eu fico muito alto. O marido é alto assim? É, ele tem 1,80 e pouco. Ah, acompanha bem, né? Ele acompanha. Ele até gosta que eu ponha salto, mas eu que não gosto de ficar muito mais alto que ele. Se eu ponho um salto, eu fico mais alto que ele. Eu bati o olho. Gente, que quando abre assim a imagem, eu fico olhando no monitor e a hora que eu olhei, tá engraçado, Viní? Ficou lindo. Meninas lindas! Eu cheguei pra Renata e falei, Renata, assim começa a sua blusa que eu amei. É, eu adoro essa blusa. Linda. Eu tava escondida no meu armário e falei, vou resgatar. Bárbara. Aí, tivemos essa ideia de trazer, que tem na revista de dezembro, essa blusa com essa gola, ela é meio retrô. Tem muita gente que tem, assim, dificuldade de tanto como fazer, porque aí ele vai explicar o detalhe da gola e da carcela, que é essa com os botões, e também de como usar. Porque, ah, ela é muito folgada, mas tem um jeitinho. Ah, legal. Eu adoro. Eu usaria, assim, do jeitinho que tá mesmo, com uma calça mais sequinha, fica ótimo. É isso mesmo. Preparada? Preparadíssima. Bom, então, pra começar, eu já vou juntar as duas partes da frente, né, que elas são separadas, tem um recorte aqui no meio. Aí, já fiz a costura aqui. Aí, eu vou refilar e chulear. Refilar, deixar com 7 milímetros. Vou chulear pra não desfiar. Pode chulear com o zigue-zague ou com a overlockinha, né? O chulear, pra quem não sabe o que significa, é... É pra não ficar desfiando. Quando a gente passa o zigue-zague, o ponto zigue-zague aqui, na beiradinha da costura, pra ele não ficar desfiando. É um acabamentinho, né? Aí, depois que eu já fechei as duas, eu vou fechar o ombro de um lado só. Aí, eu faço a mesma coisa também. Vou refilar e chulear. E depois, eu venho pra barra. Então, a barra desse lado que eu já fechei o ombro, ela vai ficar assim, inteiriça, né, a bainha. O outro lado, eu vou fazer separado. Porque nós ainda não... nós não vamos fechar esse ombro, porque aqui é onde vai ter a carcela com os botões. A carcela, como a Renata falou, seria essa parte aqui, ó, aqui em cima. Que é onde você coloca os botões da camisa, o fechamento da camisa. Entendi, carcela. Você se vai dar pra ver? Quer que eu vire aqui? Por favor, minha querida. Porque é um detalhe, gente, que deixa a peça bem interessante. Eu gostei muito. Essa parte aqui que fica... esse é o detalhe da blusa. Ela tem esse charme, né? Ela fica com um charme. Eu acho que ela é muito bonita. Então, a blusa será... o ombro será fechado através dos botões. Não com costura igual do outro lado. E só de um lado? É só de um lado, é. Bom, então aqui eu vou colocar a carcela na parte da frente, né? Eu vou deixar o direito da carcela com o avesso da minha peça. Eu vou deixar a margenzinha de costura aqui sobrando, pra eu poder virar depois. Essa... o molde da carcela vem aqui também no molde da blusa. A blusa. É, vem tudo indicadinho aqui nas explicações. Vem tudo, clicando direitinho. É uma blusa que, por exemplo, eu tenho que desabotuar os botões pra vestir ou é mais de enfeite mesmo? Não, ele... dá pra você vestir, mas é bom pra não estragar o tecido. Um botão também só que eu desabotou e já é... É, pelo menos o primeiro já dá, né? Na realidade, é mais um enfeite. É, né? Pra não ser tão enfeite, ele abre e fecha normalmente. Bom, então aqui eu passo uma costura, né? Nessa carcela. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Refilar com 7 milímetros e chulear com o zigue-zague. Aí eu vou passar ela pro lado do direito do tecido. Passando a ferro também, ele é melhor. Ele assenta mais e a gente consegue virar melhor, né? Aqui eu vou dobrar com a minha margem de costura de 1,5. Dobro, então, pra dentro, né? Pra poder dar esse acabamento. E vou passar um pês-ponto aqui, rente. O pês-ponto é aquela costura aparente que fica dando... É, a costurinha aqui fica bem rente. É uma costura aparente que ela fica bem rente. Passo esse pês-ponto nele todinho. Aí ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Bom, feito isso, nós vamos pra gola. Então, a gola primeiro eu vou dobrá-la no meio. Aí eu vou passar uma costura a partir da nossa marcação. A gente tem um pique aqui. E a gente vai começar a costurar a partir dela pra essa parte mais compridinha. Então eu venho com ela pra cá. Será que dá pra mostrar uma imagem da blusa? Por favor! Que eles têm um vídeo, uma imagem da blusa, como ela tá na revista. Por quê? Na revista, a modelo, ela tá deitada. Então eu mandei uma imagem aí pro pessoal, que aí você consegue enxergar melhor. Entendi, querida. Ó, tá vendo o detalhe da carcela, tudo direitinho. É que na revista, sabe como é editorial de moda? Eles fazem uma coisa mais conceitual, então eles não aparecem direito. Então aí a pessoa pode ver. E no nosso site também tem essa mesma imagem pra você poder ver como ela fica pronta. Linda! É linda, né? Valeu, Rê. Ótimo. A preocupação da Renata com vocês, né? Não, vamos separar uma foto que dê pra todo mundo. Claro, pra todo mundo enxergar como que é essa blusa. Então eu vou fechar dessa forma. Eu vou costurar só a partir daqui da marcação e fazer aqui o canto. E essa parte fica sem costurar e aqui eu faço uma costura reta aqui no canto mais largo. Essa parte qual seria? Aqui é onde a gente amarra. É aquela partinha do lado. Ah, perfeito. Essa é mais compridinha. Uhum. Deixa eu colocar cá pra eles... Eu tenho que dar um pique maior pra que a costura consiga ficar pra dentro. Então a gente vai virar, né? Pro lado certo. Vamos passar pra ficar bonitinho. E aí eu já tenho uma aqui. Ela vai ficar assim. Então essa margem, como eu dei aquele pique, a margem veio pra fora. E agora eu vou conseguir costurar isso na minha gola. No decote, aliás. Então eu faço isso nas duas golas. Na da frente e na de trás. Aí eu vou aplicar na peça. Então eu começo aplicando a gola da frente. Aqui no decote da frente, nós temos dois piques. Um é pra gente começar a colocar a gola da frente e o outro é pra começar a colocar a gola de trás. Então eu pego aqui a gola da frente. Bem aqui onde ela começa. Aqui na parte mais larga. Eu vou colocar aqui no primeiro pique. E aí eu vou... Ajeitando aqui no decote. E vou costurar até o final. Aqui eu não terminei de virar. Vou costurar até onde termina essa... Onde tem aqui, onde nós demos o pique. Ele vai bater certinho com o final do decote. E aí eu venho com a gola de trás. Obrigada, aqui. Ó, por isso que é importante sempre dar o retrocesso. Aqui eu não dei o retrocesso, a costura já tá desmanchando. Aí isso atrapalha na hora que a gente estiver costurando, né? Então, com a parte... A gola de trás, eu venho nesse segundo pique. Que a gente tinha dois piques aqui no decote da frente, né? Então a primeira gola... A gola da frente eu pus no primeiro pique. A gola de trás eu vou pôr no segundo pique. Então ele fica por cima da gola da frente. E vou terminar de costurar também até essa marcação. Nós temos uma marcação aqui no final. Ele não chega até o final do decote. O que é bacana é que essa gola, né? A gente pode depois adaptar pra outras blusas. Sabe o que eu fico em bateu? Eu prefiro uma camisa branca com uma gola dessa. É, você pode fazer uma camisa branca com esse tipo de gola. Com a gola comprida, sabe? Pode. Com a anotação. E se você souber fazer modelagem, você pode pegar essa gola e fazer numa roupa mais justinha também. No vestido. No vestido. Ou você pode... O vestido você pode alongar essa parte da blusa até mais pra baixo. Aliás, na revista tem a versão vestido desse. Tem a versão vestido? Tem a versão vestido. Eu não sabia de nada. Ah, eu vi. Você já tá antenada. Você começa a olhar, né? Já começa aí. Já começa aí. A gente fez... Lembrando ideias. É. A gente fez a versão vestido um pouquinho. Ela é mais retinha. É. Então, mas tem mesmo... Só que a carcela é bem maior. Ela tem na frente também. É... Lá de dezembro vocês vão ver. Tá muito bonita. Que bacana. Bom, então agora nós vamos fazer o acabamento dessa gola, né? Eu vou pegar o nosso viés. Vou dobrar no meio. Antes disso, eu tenho que refilar esse decote. E deixar com um centímetro de largura. Aí eu venho com o viés que nós dobramos no meio. Nós vamos aplicando aqui. Eu posso deixar sobrando uma margenzinha aqui. Isso daqui depois eu vou virar. E eu venho colocando ele todinho. Vou fazer... Vou colocar ele todo por cima da gola. Tá? Até a outra ponta. Aí ele vai ficar dessa forma. Eu acho que o mais trabalhoso é essa... Essa gola, né? É, essa parte da gola. E a carcela. Que daí tem que fazer a casa dos botões também, né? Bom, então aqui, ó. Eu já deixei refiladinho. Eu já passei a costura no viés. Refilei com 7 milímetros. Agora eu vou passando ele pro... Dobrando, ó, né? Pra cá. Pro avesso. E passando um pês-ponto. Então aqui, ó. Eu já fiz uma parte. Aqui eu vou dar continuidade. Sempre tomando cuidado. Vai olhando aqui na parte de trás. Se não tá beliscando o tecido, né? Pra não ficar com aquelas marquinhas que costumam ficar. Só esticando bem. E aí eu continuo essa costura até o final. Feito isso, nós vamos fechar as laterais. Aí é só juntar aqui direito com direito. A gente fecha a lateral. Faz isso dos dois lados, né? Depois é só fazer a bainha. A bainha é do mesmo jeito que nós fizemos a bainha da manga. A gente dobra um centímetro e depois dobra três. E aí passa o pês-ponto aqui, bem rente na margem, né? Pra ficar aquela bainha mais grossa, né? É, ela fica um pouquinho mais larga. E aí depois é só colocar os botões. Já vai ter feito a carcela também, né? E aí é só pregar os botões. É, as casas de botões, você faz à mão. Tem máquina que faz. Tem máquina que já vem com... Já faz, é. Gente, com licença, eu gostei bastante. Amém. Mas vem a Dí, falando pra... Pra eu vestir, Vini? Ficaria bonito e você? Você sabe que ficaria bem. Eu gosto de tudo que é mais larguinho, porque não marca nada. Aquelas pochetinhas, sabe? Marca nada. Rê, você falou assim, Cláudia, que página que tá da Buda? Que eu vou lá, cheguei e tá a Buda. É, ela tá no editorial, na segunda parte da revista. Porque você disse que na revista a Buda é tão completa que além de ensinar as pessoas a costurarem, ela também mostra como é bacana, como é que você pode usar isso. É, depois eu tenho duas imagens pra mostrar. Ah, tem? É. Enquanto os meninos separam, então, deixa eu falar da nossa assinatura da Buda, porque tem duas formas de você adquirir a revista. Correndo pras bancas, essa está impecável, edição de dezembro, ou fazendo a assinatura, que eu sempre falo que é mais vantajoso, porque você depois vai ter acesso a uma área no site que é só para os assinantes, com vários vídeos, facículos. Você tem um carinho a mais quando você se torna um assinante. Vamos lembrar que em cada edição, você encontra pelo menos 50 modelos de roupas em cinco tamanhos. Gente, isso que é bacana. Ó, aqui eu abri, tem gente que fala, mas como é que eu vou tirar as medidas corretamente? Como é que eu vou calcular? Tem tudo mastigado, a tabela de medidas Buda. Vocês viram que a Aline, por exemplo, hoje, ela falou dos piques nos moldes, vem tudo demarcado onde é pique. Aí vocês perguntam, olha que bacana, aqui é uma linha preta, essa aqui é toda pontilhadinha, essa é um traçado e pontilhado, um traçado e pontilhado, são os tamanhos dos moldes, né? De acordo com a numeração, que normalmente vai do 38 ao 44. 34 ao 44. Vai variando. Quer mudar, você quer aumentar ou diminuir, a Buda ensina tudo. Aí sempre tem uma moda antenada, olha, voltada, no caso de dezembro, para o mês de festas, sempre tem dicas também de plus size, e moda infantil. Aqui nós encontramos, ó, essa é a blusinha de hoje, a blusona maravilhosa. E aí, como a moça está deitada, a rei fez questão de colocá-la de uma forma que todo mundo em casa pudesse entender muito bem. Demais, não? Está tudo muito lindo. Olha esse tom pastel, esse rosa com verde água, Bárbara. Vamos lá? Vamos assinar? Só se for agora. Ó, para assinar por um ano, são sete parcelas de R$ 22,11. Por um ano, sete parcelas de R$ 22,11. Para você assinar por dois anos, nós temos 12 parcelas de R$ 23,22. Você pode assinar ligando no zero, operadora 1135129492. 35129492. Ou pelo site burdanatv.com.br, que é o nome do quadro Burda na TV. Dizendo que assistiu no Vida com Arte, o primeiro exemplar é presente para você. Mas o presente maior é aprender a costurar. Esses dias, você sabe que eu tenho que andar com caderno? E anotar tudo que falam. De anotações. Porque o Tico, às vezes, é para um lado, o Teco foi dar a volta lá atrás. E aí, até se encontrar em mim, formular em que informação... Alguém me falou, Cláudia, quando eu comecei... Ah, quem que foi mesmo? De Ano, você vai lembrar comigo? Alguém que foi... Sabe quem foi Ivone Lobato? Que eu até já falei dela aqui. Você já contou a história da Ivone. Que a Burda, ela pegava a edição em alemão, que não tinha ainda aqui no Brasil em português, e ela conseguia decifrar os moldes. É igual a minha mãe. Minha mãe fazia a mesma coisa. Minha mãe também fazia isso, né? Minha mãe e minha avó. Ela e mais alguém que falou isso também. E você queria mostrar... Será que dá tempo? Então, tem duas imagens. Se eu pudesse colocar a primeira imagem, que é o look que tem na revista. Ela tá com a blusa e a saia, que a saia é do mesmo tecido e tem o mesmo detalhe da carcela na lateral. E aí, eu pus uns acessórios pra saber como usar. Você pode usar com uma sandália de salto, ficar bonita, uma bolsa grande. E aí, você ir trabalhar, por exemplo, né? Ótimo! Eu adoro óculos escuros, então também já coloquei um óculos escuro, né? Aí, a segunda versão, eu fiz... Essa calça é da Burda, se eu não me engano, é setembro ou outubro. Ela é uma calça bem... Ela é bem retrô também, de cintura alta, bem sequinha. E aí, a blusa com sapato de salto, o escarpão, uma clutch, uma carteira e uma pulseira pra você usar. O detalhe que eu sempre falo dessa blusa, como tem essa gola, até vim com a gola pra mostrar, não coloque nada na região do pescoço. Nem brinco muito comprido, nem colar. Porque senão vai esconder... Você já tem muita informação nessa região, então é melhor deixar só os detalhes da blusa. que já vai chamar a atenção por si só. Então você não coloque nada. Aproveite e use pulseiras, aí você faz a... E anéis. E anéis. Muito bom! Essa é a Renatinha Ruiz, muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Linda, passou rápido hoje, não? Muito rápido. Aline, muito obrigada, viu? Vocês acabaram de assistir mais um momento, mais um quadro Burda na TV. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto